Olá pessoal, e aí, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui é o professor Juan Fachin do canal Biologia em Foco e hoje nós vamos resolver mais questões sobre o que a gente viu e continua vendo. Nós vamos falar sobre membrana plasmática e osmose hoje, mas não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, fala aqui qual assunto você quer ver. Eu posso escolher questões que você pedir, sobre o assunto que você pedir, para que a gente possa resolver, tudo bem? Mas antes de começar, eu vou te mostrar onde você vai encontrar no nosso canal a playlist com todos os conteúdos, todas as questões que nós resolvemos até agora. São dois vídeos por semana, toda segunda e quinta, às 5 horas da tarde, sai um vídeo novo sobre resolução de questão. A nossa ideia é que o vídeo seja curto, um vídeo de 10 a 15 minutos, resolvendo duas questões sempre. E eu aproveito para resolver a questão e colocar o conteúdo em dia com você, tudo bem? Vamos lá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, onde está escrito playlist e clicar em playlist. Quando você clicar em playlist, vai ter todas as nossas playlists aí, ó. Reino funge, produtividade e eficácia, citologia, reino animal, e aqui, exercícios resolvidos para o Enem. Nessa lista de exercícios resolvidos para o Enem, você vai encontrar todos os nossos vídeos falando sobre as atividades, os exercícios, com questões totalmente variadas, tá bom? Então, não deixa de dar um like e curtir o nosso canal, principalmente se inscrever, porque a gente quer crescer cada vez mais e levar conteúdo para vocês, para todos os tipos de conteúdo, curiosidades, matéria para o Enem, resolução de questão, né? Então, a gente vai tentar levar o máximo de conteúdo para vocês, por isso, se inscreva e sempre indique para alguém que você gosta o nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos começar a resolver nossas questões aqui? Ó, nossa primeira questão aqui, nós estamos, então, resolvendo uma questão sobre membrana plasmática hoje. Eu vou ler e vou explicar para vocês algumas coisas sobre membrana plasmática, tudo bem? Mas aí, enquanto, antes de eu corrigir, você já vai pensando em qual é a resposta que você marcaria. Depois comenta aqui embaixo se você acertou ou não, tá? Essa questão é considerada do nível difícil, tá? Então, é uma questão de nível um pouco mais alto, mas você vai ver que não é difícil de interpretar, ok? Vamos lá? A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídio, como as mostradas do item 1 a 4. Então, a pergunta dessa questão é qual é a alternativa que mostra a camada fosfolipídica com maior capacidade de mobilidade ou com maior capacidade de maleabilidade? Então, vamos lá? Vamos entender aqui o seguinte. Quando a gente fala em maleabilidade da membrana, o que nós estamos falando? Que a bicamada fosfolipídica precisa ter um movimento, então ela precisa se movimentar. A imagem que ele mostra aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem, é essa daqui. Representação simplificada da estrutura do fosfolipídio. Cabeça polar, estrutura insaturada, que é um lipídio, cauda hidrocarbônica, que basicamente essa estrutura é hidrofóbica, porque é um lipídio. E aqui em cima nós temos o agrupamento fosfato. Quando ele pergunta dessas modalidades aqui, qual delas é que apresenta maior mobilidade, a própria questão já dá uma dica. Mas antes disso, eu vou explicar uma coisinha para vocês. A membrana plasmática, ela é muito relacionada, principalmente, com a forma com que o lipídio está organizado. E principalmente, além disso, com a adesão de um composto chamado colesterol. Lembra? O colesterol é quebrado lá dentro do retículo endoplasmático liso, e ele vai fazer parte da membrana plasmática, permitindo com que melhore a maleabilidade da membrana plasmática. Então, o que acontece? Nesse caso aí, os fosfolipídios apresentam algumas classificações, que são o seguinte. Quanto mais retos eles tiverem e quanto mais ligados entre si tiverem, menor é a permeabilidade da membrana. Tudo bem? Então, menor será a permeabilidade da membrana quanto mais reto e quanto mais ligados eles tiverem. Ou seja, quanto mais nessa posição aqui, reto, eles tiverem, significa assim, mais ligados, retos, mais essa membrana é rígida. Quanto mais localizados nessa maneira aqui que eles tiverem, mais maleável é a membrana. Por quê? Como os fosfolipídios não estarão interagindo entre si, eles podem fazer esse movimento de interação. Se eles tiverem assim, ou assim, ou assim, né? O que acontece é que essa estrutura da membrana, ela estará com a capacidade mais rígida. Então, eu acabei de dar a resposta para vocês. Quando a gente olha para essa membrana, então, a característica de membrana ou a estrutura de membrana que mais se parece com uma membrana fluida, com maior fluidez, qual é? Número 2. Tá vendo que não é difícil? E por que eu falei que a própria questão já te dava ali uma dica? Porque dá uma olhada na perninha do fosfolipídio que ela coloca aqui, ó. Fosfolipídio aberto, tá? A estrutura do lipídio aberta. Por quê? Porque quando ele encontra com outro lipídio da bicamada, ele se torna mais maleável, tudo bem? E aí a membrana tem maior maleabilidade. Vamos lá para a próxima questão? Lembrando que se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo para vocês depois. A osmose reversa, que é utilizada na fabricação de bebidas, como em alguns tipos de água mineral, é um processo em que? Primeira coisa, o que é osmose? Osmose, pessoal, é o processo pelo qual a água passa pela membrana plasmática, a água. Sempre de um local menos concentrado para um local mais concentrado. Lembra disso, não é? Então, se nós estamos falando de água, osmose, e ela vai do menos para o mais concentrado, o que seria uma osmose reversa? Porque você pode, muitas vezes, pegar uma questão dessa e pensar assim, professor, eu nunca ouvi falar de osmose reversa. O que é a osmose reversa? É o contrário. Então, a água sai de um local mais concentrado de sais, né, para um local menos concentrado de sais. Então, pronto. A gente já chegou na resposta. Vamos ler as alternativas? O solvente água flui de um compartimento com maior concentração de sais para um compartimento com menor concentração de sais. Pronto, já está na sua cara. E quando você vê que a resposta correta é a letra A, você nem precisa ler o restante. Isso vai fazer com que você acelere na velocidade com que você responde uma prova. Mas eu vou ler com vocês para falar por que os outros estão errados. O deslocamento do solvente água, mediante a aplicação de uma pressão menor do que a pressão osmótica natural, transforma a água salgada em água doce. O que ele está falando aqui? Que ele pode pegar uma água salgada e transformar essa água em água doce, por pressão, passando por um filtro, né, que vai servir como membrana. Nesse caso, teria que ser uma pressão maior e não uma pressão menor, porque essa água tem que ser pressionada pela membrana para ir para um local que tem menor concentração de sais. Então, ela está indo contra o fluxo. Por isso que essa está errada. C. A membrana é impermeável ao soluto, mas permeável ao solvente, que passa de uma região hipotônica para uma região hipertônica. Se ele passa de hipotônica, o que é hipotônico? Menos concentrado. Para hipertônico, que é mais concentrado, esse é o ciclo da osmose normal e não a osmose reversa. Então, está errada? O solvente água passa de uma região menos concentrada para uma mais concentrada, caracterizando um transporte passivo. Mas se ela passa de uma menos concentrada para uma mais concentrada, isso é a osmose, não é a osmose reversa, né? E o transporte é passivo? É, a osmose é um tipo de transporte passivo. Só que ele está perguntando sobre a osmose reversa. Tá vendo como a interpretação é fácil? A gente respondeu duas questões em menos de 10 minutos, muito rápido, e eu ainda consegui explicar as alternativas. Então, vou dar uma dica para vocês. Dica de ouro, dica bônus aqui. Sempre que for responder uma questão, nunca se preocupe unicamente com a resposta correta. Se você ver qualquer erro na questão, por mais besta, delicado ou maldoso que seja, já elimina aquela questão. Por quê? Porque colocam-se frases, né, com pequenos erros para algumas pessoas que não sabem sobre o conteúdo permitir com que aquilo ali passe despercebido. Então, como você sabe do conteúdo, você está estudando para isso, então eu tenho certeza que você vai eliminar e rir das questões. Falar, nossa senhora, quem escreveu isso daqui, meu Deus do céu, vamos pedir para outra pessoa fazer, né? A questão é fácil? Bastante fácil. Só que o que você precisava fazer para responder essa questão? Saber o conceito de osmose, tá? Então, osmose, quando a água passa pela membrana de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. É só você pensar o seguinte, o sal ou os sais, né? O senhor, quando você fala em sais, você está falando em quê? Os compostos internos da célula, tá, gente? Então, são sais em gerais, nutrientes, né? Micronutrientes, o que atrai a água. Então, ele vai atrair a água para que aquele ambiente fique mais dissolvido. Por isso que a água sai do menos concentrado para o mais concentrado, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz com que vocês estejam participando, tá? Em algumas vezes, eu vou fazer online, né? Vou fazer ao vivo, para que a gente possa comentar, vocês deixarem aqui seus comentários. comentários, mas toda segunda e quinta tem um vídeo com resolução de exercício. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de mandar para algum colega e muito obrigado por fazer parte da família Biologia em Foco. Se você ainda não está inscrito no nosso Instagram, vai lá no Instagram e coloca Biologia em Foco. Tem muito meme, tem muito reels e tem muita informação também. Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Tchau! Tchau!